Olá amigos do programa Home Center, Home Center acontece especial. Estamos aqui na Praça Aluísio Ferreira, onde acontece a Feira do Porto. Em épocas de grande concorrência imobiliária, as imobiliárias tem que ter criatividade. E a mais simpática de Porto Velho, aquela de casa, não poderia ficar de fora com muita criatividade. Ô Márcia, o que está acontecendo aqui? Marcão, nós estamos fazendo um evento aqui na Feira do Porto. Montamos aqui um ponto de venda, Crédio Casa, junto com o Verana Porto Velho, uma ação de vendas. Então assim, essa foi a nossa ação piloto. Futuramente nós vamos fazer com outros produtos, Vila Catarina, Bairro Novo, Orleans. Então esse foi o nosso carro-chefe, começamos com o Verana. E olha, foi sábado e domingo, foi um sucesso, está sendo um sucesso, a barraca está lotada. Muita gente procurando a Crédio Casa, procurando a consultoria financeira imobiliária. Então assim, valeu a pena o sucesso desse evento. Mas você não vai ficar só nesse final de semana, parece que vai até o final de agosto. Exatamente, a gente vai prolongar essa ação e todo final de semana nós vamos estar com um produto diferente aqui. Começamos com o Verana, mas vamos fazer Vila Catarina, vamos fazer Orleans e Bairro Novo. Ô Rony, quem passar na barraca e preencher um cadastrinho, tem um brinde. Pois é Marcão, de forma de agradecimento aos clientes que visitaram o estande da Crédio Casa aqui na Feira do Porto, nós vamos estar sorteando no final do mês de agosto, decorrendo o último domingo de agosto, um tablet inteiramente grátis. É só vir aqui, visitar o estande, preencher o cupom com seus dados, telefone, e-mail, caso você não esteja presente no dia do evento. Nós vamos estar entrando em contato com vocês, sorteando esse lindo tablet. Presente da Crédio Casa. Ô Rony, e o grande intuito é divulgar o Verana Porto Velho? O empreendimento, sem sombra de dúvida, é um sucesso, né Marcão? Sucesso de vendas, localização privilegiada, condomínio, loteamento fechado de alto padrão, com toda a infraestrutura que o Porto Velho está precisando, que a gente merece, que quer viver bem. Porque qual é o intuito da gente trabalhar, Marcão? A gente trabalha de domingo a domingo, é o quê? Viver bem, dar um conforto para a sua família, né? E isso o Verana vem para poder contemplar os portovelenses, infraestrutura, água, luz, esgoto, condomínio fechado com toda a segurança, com quadra de tênis, quadra poliesportiva, com campus society, praça de convivência, né? Dentro da praça nós vamos ter pista de caminhada com mais de 1.600 metros à volta para você fazer cooper. Então o loteamento é alto padrão. Eu comprei, vendi bastante, a minha imobiliária hoje está trabalhando muito, é um produto muito bem que isso aqui na cidade de Porto Velho, e a gente não podia ficar de fora, né? E a parcela que cabe no seu bolso, né? Terrenos a partir de R$ 78 mil, condomínio fechado, Marcão, não existe em Porto Velho. Então é o seguinte, ó, a Marcia está aqui, o Ronic está aqui, toda a equipe da Clé de Casa, a imobiliária mais simpática em Porto Velho, de hoje até o último domingo de agosto. Vai estar aqui com a barraquinha, passa na barraca e concorra um tablet. Passa na barraca, prende seu cupom e concorra um tablet, e ainda vai receber uma consultoria financeira e imobiliária gratuita. E aí, né, Marcão? A gente pode conhecer, a gente quis também montar um ponto da Caixa aqui com vocês, para poder estar tirando todas as dúvidas da população. Muita gente tem dúvida, como é que faz para poder financiar um imóvel, se é difícil, a parcela que cabe no meu orçamento, ah, eu preciso abrir uma conta, não tenho tempo de ir no banco, você pode vir aqui no estande da Crédito Casa, vão dar toda a assessoria, Caixa Econômica para você. Nós somos correspondentes Caixa, vamos dar assessoria no financiamento, consórcio, tirar todas as dúvidas da população. Quanto que vai ficar a minha entrada, quanto que vai ficar a minha parcela, quanto eu consigo financiar, a documentação que eu preciso. Se você quiser vender o teu imóvel também, traz para a Crédito Casa, nós temos uma carteira de cliente hoje, a gente, tudo que a gente coloca na Crédito Casa, graças a Deus, vende rápido. Então, venha conhecer a Crédito Casa, venha para cá, porque é o que a gente pode estar falando, né, Marcão? Gente, vem para cá, tá bom? A mais simpática de Porto Velho, participa aqui da Feira do Porto, aqui na Aluísio Ferreira, até o último domingo de agosto. Vem para cá! Tchau!